Oi, pessoal! Tudo bem, pessoas lindas? Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre problemas no chip, né? Da maquininha da PagSeguro, a moderninha, sim, essa maquininha super linda que eu amo. Sim, gente, eu quero falar sobre problemas no chip que às vezes não tá conectando, né? Na rede aí do seu chip, só tá pegando o seu Wi-Fi. E aí você fica logo desesperado, né? Você quer logo ligar pra central de atendimento pra relatar o seu problema pra que eles venham tomar uma providência. Sim, a central da maquininha, pelo menos comigo, funciona muito bem da PagSeguro. É muito ágil, né? Pra você solicitar seu problema, eles lhe dão o suporte perfeitamente, nota 10. Pelo menos comigo funciona muito bem. E aí, gente, a minha maquininha não tava pegando chip de jeito nenhum. Só pegava a rede Wi-Fi. Aí, o que foi que eu fiz? Lógico, liguei pra central de atendimento. E eles me enviaram um novo chip. Muito rápido, a propósito também. Né? Eles são muito, muito ágil. Tá desconectado aqui. Mas, gente, eu não cheguei a utilizar esse chip. E vou falar pra vocês por quê. Gente, o problema não era na maquininha, o problema não era no chip. O problema era muito simples, gente. Só precisava eu ter aberto a maquininha, né? E eu ia ver logo o problema, que era muito simples. O chip estava desconectado. Saiu do lugar por algum motivo. Às vezes eu dei algum tombo nela. No manuseio dela, né? Às vezes a gente leva na bolsa. E aí, acaba o chip afastando do lugarzinho. Era só eu ter encaixado novamente o chip. E o problema estava resolvido. Então, gente, a dica que eu dou pra vocês é isso. Antes de vocês ligarem, né? Pra central, né? E ficar um tempo sem estar usando a maquininha de vocês. Se o chip de vocês não estiverem funcionando, gente. Abra sua maquininha e olhe se o chip está encaixado. Porque, às vezes, como eu acabei de falar aqui, o chip pode desencaixar. E você ficar aí sem usar a sua maquininha por falta de internet. Então, gente, dá uma olhadinha sempre que der qualquer problema no chip. Porque possa ser que não seja problema na maquininha. Possa ser que não seja problema no chip. Seja apenas ele ter saído do local, né? Do chip desconectado. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram aí, não esqueçam de deixar aquele like. Se inscrever no meu canal. Se tiverem também alguma dúvida, gente. Se eu puder estar ajudando vocês. Deixem aí nos comentários que eu vou estar respondendo sim cada um de vocês. Gente, um beijo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E é isso aí. Olhem antes de ligar para a central de atendimento. Para verificar se o chip de vocês está encaixado corretamente. Aqui está. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau.